Ali foi falta, ele deu falta O Sampaio tá valendo tudo por conta de emoção Olha o gol, olha o gol, olha o gol do Sampaio Gol Mimica Mimica O hábito mandou seguir, foi tudo por conta de emoção Do jeito que foi, valeu E o bombardeio aconteceu A zaga do brasileiro se Fábio Braz espanou Mas não teve jeito O goleiro alto tentou evitar, também não teve jeito Mimica Empatando a partida, reveja o lance O goleiro cruzado, o goleiro largou O Fábio Braz evitou Mas o Mimica não perdoou Quando eram jogados Sete minutos de luta Do segundo tempo Pela Série C, primeira rodada Tudo igual Sampaio Correia um Brasileiro se também um